Mato Grosso do Sul registra uma das mais altas temperaturas deste verão, viu gente? O mês de fevereiro que já chegou aí com o clima até a menos, né? Com chuvas até agora, chegando ao fim com as temperaturas mais altas de 2021 durante este verão. Aqui em Três Lagoas, além do calorão, a umidade relativa do ar, ela fica baixa ao longo dos dias. Olha a água, 12,50. Água, água, água. Com o calorão nos últimos dias, as vendas de água no centro de Três Lagoas dispararam. A todo momento sempre tem alguém andando com uma garrafinha na mão. E o sorvete também é uma alternativa para refrescar. A alta temperatura é bem típica do verão, que além do sol forte, tem os seus períodos com chuva. E o mês de fevereiro registrou as mais altas temperaturas da estação em 2021. No domingo, no dia 21, a temperatura chegou a 35,2 graus, mas a sensação térmica foi bem superior, 38,7 graus. A umidade relativa do ar estava baixa, 27%. Já na segunda-feira, no dia 22, a temperatura térmica chegou a 33,7 graus. A sensação foi de 38 graus. E a umidade relativa do ar foi a mais baixa do ano, 26%. As temperaturas também são as mais altas registradas na região leste neste ano. Apesar dos ventos ao longo do dia, os moradores enfrentaram sol forte e muito calor. No período noturno, o calorão ainda prosseguiu nos últimos dias e os termômetros marcaram 29 graus por volta das 7 horas da noite. O volume de chuva no mês de fevereiro, assim como em janeiro, ficou bem abaixo do esperado em Três Lagoas. De acordo com os meteorologistas, no mês de março não será muito diferente, não. Será de muito calor com pouca chuva. E os moradores devem se preparar. Muito protetor solar, hidratação, boné ou guarda-sol. Nossa cidade realmente é uma cidade quente, certo? A chuva sempre vai ser bem-vinda, em todo momento que ela cair. E o verão é o verão, né?